Fala aí curiosas e curiosas, tudo bem? Aqui é o Edmundo do canal Combo Curiosas do Mundo e eu vou mostrar para vocês agora como fazer para ligar o seu drone, se for um DJI FPV Combo ou algum outro da DJI também que os outros usuários de drones dizem que é padrão, eu não testei em outro, mas tenta em outro se ligar, tudo bem. Ó, eu estou aqui com o controle dele na mão e eu vou mostrar como é que funciona. Deixa eu tirar só esse cordão para ficar mais fácil. Você vai dar um clique nele aqui no controle, tá vendo? Ele vai mostrar o quanto ele ainda tem de bateria carregada, certo? E para ligar, você vai apertar uma vez e segurar e ele vai ligar. Aperta uma vez e dá um segundo clique e ele ligou o controle, tá vendo? A luzinha piscando. Então, um clique e outro clique seguido ele vai ligar o controle. No óculos, o mesmo procedimento, ó, você vai dar um clique e vai mostrar quanto tem de bateria carregada. Vai dar um clique e mais um clique seguido e ele vai ligar. Olha o barulhinho. Ops, olha o barulhinho. Ele tá ligando, eu vou ver se consegue pegar lá dentro, mostrar que ele tá funcionando, tá ligando? Apareceu a imagem lá dentro? Não, fica só o brilho. Deixa eu só mostrar para vocês lá dentro que tá... Olha lá, ele ligando, ó. Como é uma... Aqui, ó. Tá bem sujo. E agora, a bateria é solta. Você vai pegar a bateria dele, certo? Você vai conectar no drone. Aqui na lateral da bateria tem duas travas. Você aperta elas, ó, para ela entrar. Você aperta aqui. Conectou. Tá travada a bateria. Vem aqui, encaixa a bateria atrás do drone, encaixou. Aqui atrás da bateria, ó, o que liga é aqui, ó. Tá vendo esse botãozinho? Primeiro clique aqui, ó. Ele vai mostrar a capacidade de carga. No segundo clique, você vai dar um segundo clique e um outro clique seguido. São dois cliques, ó. Ele vai ligar o drone. Tá vendo? O drone tá ligado. Aí você vai perguntar por que não saiu dessa luz? Porque eu queimei o motor dele e na troca eu acabei estourando um fiozinho aqui dentro, mas não arrumei ainda. Mas vou arrumar. Feito isso, você precisa desligar o drone. Toma sempre muito cuidado ao ligar esse drone em locais fechados. Com o controle em mãos, você vai pegar esses dois dedos aqui, ó. Olha lá para o drone, tá vendo? E vai rodar para baixo, ó. Ligou, tá vendo? Para desligar, segura aqui, ó. Percebeu? Então, ligou aqui. Para desligar, com a mão esquerda, puxa para baixo e segura. Lembrando que eu estou fazendo isso só para efeito de demonstração. Não liguem em casa, não façam esse casa, porque eu já destruí bastante coisas do drone aqui e algumas coisas de casa também com o drone, tá bom? Então, é isso aí. Um abraço e até mais!